Faça o que você quiser Ele tirou fora de perigo, não tirou Quero mais que me segue No fundo A luz de uma paixão Me negue meu mundo Me segue Antes desse não Do que eu vivo, talvez Eu quero soltar Pode poder curar Morrer de rir Depois de chorar Tá no esprecho A vida desfaça A dor de não existir Um falso amor Não me faz dormir De que adianta Deixar meu bem E ter o coração vazio Eu trago uma rosa pra você Vou te falar tudo o que eu tenho pra dizer E se você não quiser Tá tudo bem Eu sei que pelo menos eu perdi 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 Se eu querer soltar a morte e poder cantar Morrer de rir e depois chorar a paz e se pressur A dúvida se esforça, a dor de não existir Um falso amor que vai morrer De que adianta, fechar meu peito e ter o coração vazio Vou te falar tudo o que eu tenho pra dizer Se você não me disser, tá tudo bem Vou te falar tudo o que eu tenho pra dizer Vou te falar tudo o que eu tenho pra dizer Se você não me disser, tá tudo bem Eu sei o que eu tenho pra dizer 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 Selva a ver, espero também Não vou guichar meu carro Vou ou sei, não vou ou sei, mas tudo gostou de novo Viver é bom demais Ninguém vai me perder Eu não me travesei Nem me enriquei a concher Solte-me pra tuar Solte-me pra viver esse amor Solte-me pra tuar O que não me guarda o seu amor Solte-me pra pensar Eu não tenho nada de ninguém E a liberdade é tudo que eu sonhei Eu sou de Deus Eu sou de Deus Viver é bom demais Viver é bom demais Quem vai me perder Eu não me travesei Nem me enriquei a concher Solte-me pra tuar Solte-me pra viver esse amor Solte-me pra tuar O que não me guarda o seu amor O que não me guarda o seu amor Eu não me guarda o seu amor Eu sou de Deus Não me guarda o seu amor Eu não me guarda o seu amor E a liberdade é tudo que eu sonhei Eu sou de Deus O que não me guarda o seu amor Vai Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Alê, 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 alê da sua vida Alê, alê, alê da sua vida Eu amo e me para amar Com o lugar que vejo esse amor O sonho e o cabelo O ideal de rodar os céus, oh, oh, oh Eu sou livre pra pensar Que ela fez nada em mim Dos viagens de verdade Porque eu sou livre Eu sou livre Obrigado Maravilhoso Vini Raimundo, Bruno Lopes Marcelo Elias, honrado nós Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado Obrigado